Está sentindo essa vibração no ar? Está todo mundo reaquecendo os motores na cidade. E o prazer de dirigir os campeões de vendas Onix de Onix Plus está mais perto do que nunca. Nesta retomada, volte a bordo de um Onix Zero, o carro mais econômico do Brasil, com Wi-Fi nativo, seis airbags e Easy Park. Acesse o site e compre direto com nossos vendedores pelo WhatsApp. Ou passe numa concessionária Chevrolet. Acesse o site.